Olá, meu nome é Marcelo Ribeiro, sou professor de sax e hoje vim falar com vocês sobre a escolha de saxofone, que tipo e que marcas que eu recomendo. Então a gente tem o saxofone barítono que representa a voz barítono, saxofone tenor que representa a voz masculina tenor, a gente tem o sax alto que representa a voz contralto e a gente tem o sax soprano que é o sax reto que representa a voz feminina soprano. Que tipo de sax que é recomendado começar a tocar? Eu recomendo começar pelo alto, porque ele justamente está no meio do caminho entre o soprano tenor. O sax tenor ele consome muito ar, a palheta é maior, a gente fica muito pesado para começar a tocar várias horas por dia para começar a desenvolver o instrumento, então é muito pesado o instrumento para quem está começando. E temos o sax soprano, que é o sax que tem uma palheta, uma boquilha muito pequena, então a variação de afinação é muito grande para quem está começando. Então eu recomendo pelo menos um ano de sax alto, para depois partir para esse saxofone. Se você já está começando com o sax tenor e soprano, vai ser um pouquinho mais difícil, mas também com certeza vocês vão conseguir tocar. Então o saxofone que eu tenho é um saxofone da Yamaha, esse aqui é um 32 da Yamaha, o atual 380 da Yamaha. A partir dos anos 90 a gente tem o AS100, depois o AS25, depois a gente tem o AS21 também, temos depois aqui o 280, que é o estudante e depois vem o 32 ou 380, o 62 que é o saxofone profissional e temos o custom, que é o saxofone profissional customizado pela Yamaha. Esses são os instrumentos que meus alunos trabalham e são os que eu mais recomendo, mas também quem não tem condições de investir no instrumento Yamaha no momento, eu indico o instrumento Eagle, que é um instrumento muito bom, ele afina muito bem e depois se você quiser fazer um upgrade para Yamaha, dá para fazer. Se você comprar um instrumento usado, eu recomendo comprar no Mercado Livre, mas veja sempre a reputação do vendedor, quantas vendas ele tem, pergunte ao vendedor se o instrumento estava com vazamento ou não e se o instrumento tem solda ou não. É importante não ter vazamento e nem solda no instrumento. Se você vai comprar na loja, é mais garantido, você vai ter a nota fiscal, você vai poder comprar parcelado, vai comprar um instrumento novo e teoricamente sem vazamento. Obrigado, a gente se vê na próxima dica.